Agora tu tem chave no posto. E tu não tem chave? Tem que andar com chave, cara. Ah, o chão é cair do palá também. Vamos dar, olha o VM, mano. Ah, nunca vi o VM tão sujo assim. O Fernando já foi mais caprichoso, hein, Fernando? Tu é doido. Bora dar ele pra cá, velho. Bem atrasadinhos. E vamos sugerar. O caminhão bem torce, velho. A carne tá bem pra cá, velho. Tá bem mais pra cá do que pra lá. Por isso que deu errado. E aí, Matheus? Que boa? Tranquilinho? Vamos dar ou vamos? Vamos dar. Então vamos. Já vai sair? Já, já. Vou pegar o lanche aí. Agora devagarzinho, então alcança mais. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pra ajudar ainda a mandar uma nois lá pra portaria um de novo. Olha o banhadão que tem aqui. Você tá é doido, moço. Ai, ai, ai. Por nada, eu chegar ali na portaria um... Tem que esperar ainda pra descarregar. É bicho feio. Tô com as pernas na testa aqui, olha. Ali. Meu Deus do céu. Já acordei, tá meio friozinho. Com sono. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Tem que... Tem que descarregar lá pro sininho, né? Olha o banhadão, isso aí. Sorte que não entra de caminhão lá dentro, senão olha. Tava lascada. Ai, bora lá voltar pra portaria um. Pra ver se descarregando. Estão lascou demais. Tchau. Beleza, rapaziada. Bora carregar o carro. Saí ali do Bruno agora, não é? Tava... Apertando o cardenho. O cardenho tava frouxo. Tava apertando ali. Dei, vou lá carregar uma madeirinha lá no Mandirituba de novo. Pra nós espantar pra São Paulo. Preparar o psicológico pra ficar o final de semana que eu tô lá. Quase certo, vamos ver. Tomara que não, né? Mas... Viremos, né? Aí, aí eu com fome. Mas não vou... Não vou parar de comer. Carregar primeiro. O caminhão tá assim, quero ver se passem na água. Comendo as rodas. Carregar uma madeirinha pro Hilux de Palco, de São Paulo. Novamente. E me perguntaram, ali, perguntaram, fizeram a pergunta. O que que eu acho melhor trabalhar? Me truque ou truque? Truque ou me truque? Cara, e como é que eu vou falar agora? Em questão de carga... De carga, essas coisas, eu acho que o truque tem mais. Mas... O bitruque é bom porque daí, tipo, ah... Não tem uma carga de bitruque. Cara, vai lá e mete uma carga de truque e vai embora, assim. Daí o truque já tem lugar que o cara não consegue botar uma carga de bitruque ali. O bitruque, o cara tem essa opção, né? Ah, não tem uma carga fechada de bitruque. Cara, vai lá e mete uma carinha de truque, já era. Tá, tá? Em questão de comissão, dá mais. Tipo, uma comissão da... Botar uma... De maracujá lá. Tipo, uma viagem de maracujá lá. De um bitruque pra um truque. Vai dar um 300 pila de diferença de botar, assim. Se dá uma... Se uma viagem lá, num truque, dá 900 pila. Do... Do bitruque vai dar 1.200 por aí. Aí, nessa questão aí de valores, o cara ganha um pouquinho mais. Mas também é a acomodação um pouquinho mais. O bitruque já não pode... Já não pode virar em qualquer lugar. Já força mais. Se o cara não souber trabalhar, o cara arregaça tudo. É foda. Mas é mais tesão. Acho que tem mais tesão de truque. Ai! Se atropelo! Agora, vamos ver se eu me lembro... Saio daqui, né? Deixa eu ver. Não sei, senão vou ter que botar no GPS pra sair daqui. Passo 500 vezes aqui por uma semana e nunca me lembro. Cê tá doido. Ó! Que subidurona, gente. E aí, nessa questão ali do bitruque ou truque... Eu, pra mim, tanto faz esse bitruque, é truque. Mas um bitruquezinho bem ajeitado também é frito ou bonito. Nem aquele do Caio, aquele que eu trabalhava. Bitruque também, tanto faz. Vai... Vai é do rosto. Eu não reapego muito. Olha. Opa! Bão! Bora, Tati. Mais tarde eu passo mais filmagens para vocês. Ó o... O ratatoli. Que animoso. Au! 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 Não sabe gritar. Grita aí, Betinho. Grita aí. Grita aí, grita aí. Dá um gritinho. Au! Não, é assim. Não, é vacação. Não, hein? Meu Deus. Esse aqui já sofreu um pouquinho na minha mão. Ai, Vitor Busato. Ai, ai, ai. O que é bobo esse piar? Já foi mais caprichosinho também, né? Você tá doida. Tá, gurizada? Temos aqui no Betinho aqui. Tirar a badana pra pintar de novo. Tirar a badaninha. Ó! Chama! Busato! Famoso da Regis. Ô! Pressão aí, ó. Três na semana. Eu fiz uma, ele fez três já. É? Tu é doido, cara. E, ó. Temos aqui com o Betinho, ó. Betinho. E aí, vai que vai ou não? Pessoal aí, vamos meter uma pintura na badana, fazer um Betinho. Há, pô. Vamos fazer uma propaganda, né? Quem precisar, é só chegar aí que tá em casa. Aí, ó. Temos aí. Só dá. Eu segurei. Esse aqui todo mundo conhece já, esse leitãozão preto aqui. E aí, mas aí, gatão? Que é o pai do Betinho, né? Temos aí. O pai do Betinho é o mesmo? Beto, sai. Beto. Amigo do crâniozão. Ai, ai, ai. E aí, Diô? De boa? De boa. Como é que tá o nome? Delizé. Como? Delizé. Galizézinho, mano. O galizé, é isso aí, Diô? Eu sou. Tá com dor nas costas? Não. Parece que tá abaixadinha aí. A gente tá trabalhando, né? É. Espera. Pelo menos alguém tá trabalhando, né? Porque, ó, está todo mundo parado. O Buzato vai botar o canto, Buzato. Não. Não? Não? Tá sim. Vai ficar sem. Ó, bate de volta pra cá, ó. Vem cá, ô, Chupisquinho. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá, cara. Ô, Du, ó. Esse aqui é o Du. Esse aqui é parecido com o Murilo, lá. Só se dá um gritinho, só se dá um gritinho. Só se dá um gritinho. Não pode dar dancinho? Vem cá, ô, Chupisco. Como é que é teu nome? Gustavo. Gustavo, ó. Trabalho aqui no Betinho pulindo roda, ó. Quem quiser pulir a roda, aí. Tome junto, hein? Pegado. Ele é meio magrinho assim, mas é porque não come direito. Como é que é teu nome, moça? Tati. Tati? Tati quebra barracos? Não. E o que, ô? Tati. Como é que é? Vai aparecer também, vai aparecer todo mundo. Como é que é teu nome? É, Thaís. Thaís? Thaís, viu? Thaís tem os olhos verdes, né, Thaís? Viu? Pode ver os olhos lá dentro do Jó. Jó, espera aí, deixa lá no adesivo. Esse aqui é o que não sabe ainda o que é da Lida? Carlinho urso. Carlinho. Qual é o urso? Urso, urso. Achei que era ursão. E aqui é o piado adesivo. Fala aí. Fala mesmo. Como é que é teu nome, ô? Daniel Proença. Pirotitão. Fala no Daniel. Daniel Proença. Ah, estou gostado na orelha, cara. Sim. Uma vez eu falei que ia botar isso aí pro pai, ele queria me dizer o gado da família. Mas agora eu me repito. É mesmo? Mas o teu ainda fecha, né? Ou não? Não? É o número que? Oito, esse aí? Seu quatorze. Quatorze? Meu Deus. Pirotitão aí, ó. Vai dar ou não vai dar? Não, né? Não? Eu não sei, não. Vou mostrar já isso. Isso aqui é a cacique. Vai começar, não? Não comecei, mas eu vou te sair, guys. Não fique com vergonha, senhor. Eu tenho. Sou muito envergonhado. Eu sou. Tá, gurizada? Quem precisar de alguma coisa aí, ó. Cola no Betinho. Nós.